Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Hoje, sexta-feira 13, tá? A 13 de janeiro de 2023, a primeira sexta-feira 13 do ano. Primeira e única. Esse ano nós teremos somente uma sexta-feira 13. E diz a lenda, né? Diz os preciosos, principalmente, as pessoas mais antigas. Que na sexta-feira 13 você tem que tomar alguns cuidados. Entre eles, não passar debaixo de uma escada. Se você encontrar um gato preto, se ele passar na tua frente, você volta. Essas são superstições. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma escada emprestada, coloquei aqui em frente à loja do André. E coloquei aqui. Vocês viram que eu passei debaixo, né? E aí, eu fiquei aguardando as pessoas passarem e fui abordando algumas delas. Então, as pessoas começavam a cortar a volta. A grande maioria passou debaixo da escada, né? Muita gente passou debaixo. Mas teve gente que realmente fugiu. Com medo de passar debaixo da escada. Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Vou mostrar essas imagens. Mas isso começou há muito tempo atrás. O pessoal usa dizendo que foi durante a Santa Ceia. Que tinham 12 pessoas, né? Jesus Cristo mais 12 apóstolos, que eram 13. E o 13º era o traidor. Então, sexta-feira 13 é uma das origens, né? Vou falar que dá azar a sexta-feira 13. Mas, na realidade, a grande maioria passa de boa. A senhora cortou ali. Mas, vamos lá. Vou chamar pra vocês as imagens. Não precisa se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação que está passando aí pra você. Se inscrever também nos perfis oficiais do Instagram. Que estão passando nesse momento aqui embaixo. Na sequência, vem um recado aí do Bibas Restaurante. E eu volto pra vocês verem o que aconteceu aqui. Oi, gente. Tudo bem? Tô aqui pra falar pra vocês do Bibas Restaurante. É o melhor local em Orofino pra você comer bem, tá? Comer bem e pagar pouco. Tem grande variedade de carnes, saladas, pratos quentes. E a sobremesa é grátis. Então, ó. Liga aí no WhatsApp e peça o seu almoço. Ou vá pessoalmente conferir a qualidade e o sabor da comida do Bibas Restaurante. Oi, tudo bem? A gente fala com a senhora. Você sabe que hoje está feira 13? É. A senhora passou de mar e da escada. Não tem medo? Ah, não. Não, não tem nada. Oi, você fugiu da escada? Por quê? Oi? Você fugiu da escada por quê? Eu? É, você saiu da escada. Hoje está feira 13, você sabe, né? Ali, ó. Nem perceberam. Dali, ó. Tá vendo? Tá fugindo dela por quê? Dá azar. Dá? Mas vem cá. Vem cá lá comigo sobre isso. Dá azar. Você passou de baixo. Você acredita, expressão? Hoje está feira 13. Ah, eu não acredito. Não, posso gravar vocês, né? Não. Não acredita? Passou normal? Normal. Não acredito que eu posso cortar. Então tá. Tá. Dá a mão pra esforçar. As duas cortaram. Deixa eu falar com vocês. Vocês cortaram a escada. Por quê? Porque é da azar. Da azar? Tem certeza? Sabe que dia é hoje? Tem. Esta feira 13. Piorou, então? Exatamente. Você acredita nisso? Não acredito. Você acha que passar lá vai dar problema? Vai. Então tá bom. Você também? Deixa eu falar com você rapidinho. Você passou debaixo da escada. Você sabe que dia é hoje? Hoje é 13. Esta feira 13. Você não acredita em expressão, então? Não, nem deu tempo de lembrar disso. Se tivesse lembrado, você não tinha passado? Não, não tinha. Não, agora que eu vi. Você falou comigo. Então tá bom. Obrigado. De nada. Salva, até. Vem cá, Denis. Você passou debaixo da escada. Você não tem expressão, então, né? Não. Normal? Sem problema. Mesmo na sexta-feira 13? Não. Não tem fé. Essas coisas não... Então tá aí, gente. Esse é mais um. Não tem medo. Aqui não tem medo. Deixa eu falar com você. Eu vi que você não tem medo. Você passou debaixo da escada. Você sabe que dia é hoje? Não. Hoje é sexta-feira 13. Você acha que pode acontecer alguma coisa? Não. Não acredito? Então tá joia. Valeu. Não, né? O que é? É a escada. Sabe que hoje é sexta-feira 13, né? Você vai passar debaixo da escada ou vai... De boa? Não tem medo? Não. Não dá e dá nada? É o normal. Então tá aí, ó. Mais um que não tem medo. Oi, deixa eu falar com a senhora rapidinho. A senhora viu a escada ali? Aqui, ó. A senhora passou debaixo da escada. A senhora sabe que dia é hoje? É, sexta-feira 13. Você não acredita, então, que pode te dar azar? Não. Tudo certo, então? Valeu, obrigado. A escada aí, ó. Vem cá, vem cá, vem e fala comigo. José Fernando, vem cá. Não tem medo da escada na seta-feira 13, professor? O professor que sempre foi caro de pauta correndo da câmera. Volta aqui e fala com a senhora. Hoje é sexta-feira 13, você sabe disso? Não sei. Não? A senhora tem dispersão? Não. Tem uma escada aqui, vamos passar embaixo, então? Vem, ó. Vamos comigo passar debaixo da escada, então? Aonde? Aqui, ó. Então vamos lá, vamos passar. Qual que é o nome da senhora? Lucila. Lucila? Lucila. Lucila. Então vamos, Dão Lucila, vamos passar debaixo da escada. Vai? Não, não vai passar? Ah, mas a senhora disse que não tem medo. Não. Então, obrigado, Dão Lucila. Hoje é sexta-feira 13, você sabe, né? Sim. O que que eu falo que sexta-feira 13 é? Dia do azar, né? É. Então vem cá, vem comigo. Tem uma escada aqui, vamos passar debaixo? Ah, tranquilo. De boa? Sem problema? Sem problema nenhum. Não tem medo? De jeito. Mas aliás, aquela lá fugiu, ó. Não, foi com 101. Qual que é o seu nome? Gisele. Gisele, obrigado. Obrigado. Cante-feira, você sabe o que que fala da sexta-feira 13? Não sei. Dia do azar. Aí você acha que se você passar debaixo ali vai dar alguma coisa? Eu não sei, acho que não. Não, né? Não. Então tá bom. Obrigado. Seu nome? Stéphane. Tá bom, Stéphane. Valeu. Valeu. Ô, Tião, vou falar com você. Tião, já vou falar com o Tião. Tião, você sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? Esta-feira 13. O que que o pessoal fala da sexta-feira 13? Dia do azar, né? Fala isso, né? Tem uma escada aqui. Vamos passar debaixo? Não, eu vou dar a volta. Por que que você vai dar a volta, Tião? É um azar. Não, eu vou de cedo, para a escada. Não vou, não vou dar a sua. Você tem certeza? Você não vai? Então vai. Eu vou passar. O Tião vai dar a volta, gente. Valeu, Tião. Vou falar com vocês. Fala com vocês aqui. Sabe que dia é hoje? Hoje é sexta-feira 13. Exatamente. A primeira do ano. A primeira e única do ano. Tem uma escada aqui. Você acredita em sexta-feira 13? Acredito mais ou menos, eu passo debaixo. Então vamos passar debaixo. Você passa também? Então vamos lá. Vamos ver se o pessoal acredita mesmo, passa debaixo. A maioria tá refugando, né? Qual que é o seu nome? O Wagner passou. Seu nome? Christian. O Christian também passou. Vamos ver se... Ô, Robson, vem cá. Vocês passam debaixo da escada também? De boa. Tudo com rock and roll aqui, né? Pelo menos bom gosto vocês têm. É a Luzia. Luzia, você não passou debaixo da escada. Por quê? Alexandre, não. Ah, porque eu não gosto. Eu acho que não é legal. E hoje é sexta-feira 13. E hoje é sexta-feira 13. Você acha que pesa mais? Eu acho que... Se passar um gato preto na tua frente, você vai dar a volta? Não, não, não. Nada a ver, nada a ver. Valeu. Tchau. Tchau. Vem cá, fala comigo. Eu tô vendo que você tá fugindo da escada. Por quê? É a desperdição. A desperdição? Sabe que dia é hoje? Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Sexta-feira, tranquilo. Sexta-feira 13. Amanda, obrigado, tá, Amanda? Imagina. Ô, deixa eu falar contigo rapidinho. Você sabe que dia é hoje? Sexta-feira 13. Sabe que dia é hoje? Não. Sexta-feira 13. Você acredita em dispersão? Não. Não? Ah, tá. Você passou debaixo da escada. Tranquilo, então? Tranquilo. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Não, ela passou debaixo. Vem cá. Vem cá. Fala. Por que você tá com medo? Vem aqui. Você não tá entendendo. É seu marido, né? É. Ele é supercioso mesmo? Mais ou menos. Mais ou menos. Sabe que dia é hoje? Sei. Sexta-feira 13. Deve ser por isso que ele fugiu? Ah, com certeza. Obrigado, tá? Obrigado. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Claus, sabe que dia é hoje, né? Sexta-feira 13. Eu nasci no dia 13. Então, vem cá. Passa de barescada, pessoal. Vê que você não tem medo, então. Mas tem gente fugindo ali, ó. É sorte. É sorte. Então tá joia. Valeu. Sabe que dia é hoje? Quem é? Sabe que dia é hoje, né? Eu sei. Hoje é dia do azar. Sexta-feira 13? Sim. Seu nome mesmo? É Otília. Otília. Você acredita no azar? Eu não. Então vem comigo. Tem uma escada aqui. Tô falando embaixo. Então vamos lá. Então vamos passar. Vamos ver. A escada tá aqui, ó. Você passa sem medo? Sem problema. Eu não acredito. Eu passo, sem problema não. Então tá aí, gente. A Otília passou, né? Eu confio no senhor lá em cima. Então tá bom. Valeu, Otília. Obrigado. De nada. Deixa eu falar com vocês rapidinho. Hoje é esta-feira 13. Você sabe que dia é hoje, né? Esta-feira 13. Vocês têm algum tipo de dispersão? Não. A senhora não acredita em dispersão? Não acredita em azar? Não. Então vem comigo. Tem uma escada aqui. Vocês passam debaixo? Passam. Então vamos passar. Qual que é o seu nome? Dulce. Dulce? Rita. Rita. Tá bom. Obrigado, tá gente. Obrigada. Você vai me ajudar. Tô te gravando. Vai, Otília, onde você é? Na loja ou não? Não, eu sou no canal de notícias. É que eu tenho que fazer uma pergunta. Vamos lá. Oi. Você tá fazendo o caminho da fé, né? Isso. O caminho da fé a fé. Você sabe que dia é hoje? Dia 13. Dia 13, esta feira. Janeiro. Vem comigo. Tem uma escada aqui. Você acredita que você vai passar debaixo comigo. Normal. Não, não vou. Como assim não vai? Não. Não? Por quê? Não passa debaixo da escada? Vamos lá. Vamos falar sobre café, né? Oi. Dá tchau. Maria Luísa. Tá? A gente vai falar sobre as xícaras. Estão aqui, ó. São vários modelos, né? Aí a Maria Luísa gosta das xícaras. É. Mostra lá. Caiu aqui o negócio do café. E aqui as outras, né? Eu vou segurar pra ela, porque senão ela derruba. E aqui a gente tem o café do Matão. Tá? Vamos lá. Eu fiz uma parceria legal com o pessoal do café do Matão. Se você não tem esse café no seu estabelecimento, no seu local de trabalho aí, na sua mercearia, entre em contato com eles, tá bom? Café do Matão. É um café artesanal. Ele é feito tudo manual, tá? Torra, tudo manual. Então dá um sabor muito legal. Muito 10 mesmo. E era pra até ficar pronto, sabe? Mas aí ela tá tomando sem nada. Mas vamos lá. Se você quer uma xícara dessa, entre em contato com o Ramiro. E o café do Matão, você entra em contato também com o telefone que tá passando aí. Café do Matão. Você não quer passar de mais escada? Não. Por que não? Não, por nada. Você sabe que é hoje? É, hoje é sexta-feira, 13, né? Então, vamos passar de mais escada, vem comigo. Vamos lá. Eu passo. Não dá nada, não. Aí, ó. O pessoal tem medo de passar de mais escada, né? Passamos. Passamos, olha. Esse cara tá aqui. Seu nome? Cidinha. Cidinha, e você? Marcela. Marcela. Tá bom, gente. Obrigado. Obrigado. Vem cá. Por que você não passou de mais escada? Por que não? Por que não? Porque tá um... Porque eles falam que não presta. Ah, não presta? E sabe que dia é hoje? Sexta-feira, 13. É, então. Pior? Ah, eu acho que não tem nada a ver. Mas então por que você não passou de baixo? Não, não. Qual que é o seu nome? Silvana. Silvana. Obrigado, tá, Silvana? Fala com vocês dois rapidinho. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje não sei, não. Cidinha da Feira 13. Você tem alguma coisa com relação à Cidinha da Feira 13? Você sabe? Diz que é de sorte ou de azar. De sorte ou de azar? De terror, né? Terror. Vocês têm algum tipo de expressão? Não. Não. Seu nome é? Antônio. Antônio e? Júnior. Júnior. Tem uma escada aqui. Vamos passar de baixo? Vocês passam sem medo? Então vamos embora. Aqui, ó. Então, vocês não têm expressão, né? Não têm medo. Não. Então tá joia. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Valeu, até mais. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você tava indo pra lá e voltou. Por quê? Porque, tipo assim, cara, é psicológico meu de quando é sexta-feira dessas coisas, eu não faço. Você tem medo mesmo? Tem medo. Então você vai passar do lado. Seu nome é? Fábio. Fábio. Valeu, Fábio. Valeu, valeu. Deixa eu falar com vocês dois. Você sabe que dia é hoje? Que é sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Vocês têm algum tipo de expressão? Não. Não, seu nome é? É, Carlos. Carlos I? De Nenho. Então vamos lá. Tem uma escada aqui. Vocês falaram que não tem expressão. Sexta-feira 13, uma escada. Você sabe que o pessoal fala de passar do lado da escada, né? Exato. Vamos passar? Vamos embora. Não, não tem ninguém aqui. Bom, ele passou. Ah, vai lá. Quase que ela refugou. Gente, obrigado. Vamos lá. Tudo bem? Doutor Leis Herbinat. O senhor sabe que dia é hoje? Sim. O senhor sabe que dia é hoje? Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. O senhor acredita em azar? Não. Não? Tá vendo a escada aqui atrás? Eu passo debaixo. Vamos passar? Eu passo debaixo. Então, tá aí, ó. Se o doutor Leis não acredita em azar, então, né, doutor? O azar tá na cabeça da pessoa. Eu acho, acredito que o azar é a pessoa que manda esse azar. Primeiramente, tem que pensar quem que mandou. Qual é a qualidade dessa pessoa que tá mandando? Eu acredito que Deus supera toda essa maldade que a pessoa faz pra outra pessoa. Valeu. Valeu. Ô, Lúcia, vem cá. Vem falar comigo. Vem cá, tudo bem? É, vem cá, Lúcia, vem cá. Ó, o seu marido já refugou. Vamos ver, vem comigo. Não, vem aqui. Vamos passar debaixo da escada ali. Isso aí é a superstição. Então vamos. Então é. Porque o Tião fugiu. O Tião atravessou do outro lado. Isso aqui não tem nada. Ah, tá. Ah, beleza. Não, você parou, velho, hein? Sim, ó. Aí passou. Ô, Tião, aí, ó. Tua mulher passou, Tião. Tentada. Isso aí é superstição. Tá, mas você sabe que o Tião fugiu, né? Ah. O Tião atravessou. Ah, ele passou embaixo? Não, deu volta. Você vai assistir depois. Não, é. Mas pronto já. Você tá filmando aí, Lúcia? Lógico que eu tô. Fazia tempo que eu não escutava essa risada, gente. Escutava essa risada quando eu tava na escola. Vocês acreditam que eu escutava essa risada aqui? Falei de novo, Lúcia. Não, lá no Jornal Bratão. Qualquer valor. Saia qualquer coisinha lá no fundo. Vocês estavam lá no fundo. Era a Lúcia. Valeu, Lúcia. Tá bom, é. Não é superstição. Eu não sei nada, não. Valeu. Sabe que dia é hoje? Esta-feira 13. Você tá vendo a escada aqui? Você acredita em esta-feira 13? Não, então vamos passar debaixo. Tem certeza? É que eu vi que você tava saindo. Então tá aí, ó. Seu nome? Nego. Nego. Tá bom, nego. Valeu, obrigado. Deixa eu falar com você. Você sabe que dia é hoje? Dia 13. Sesta-feira 13. Isso. Que dia é preciosa? Não, mas a minha mãe nem queria que eu saísse de casa. Então tá. Você tá vendo que tem uma escada aqui? Sim. Você vai passar debaixo? Não. Tem certeza? Por que não? Não. Ah, mas que não cresce? Não, mas você já cresceu. Não muda. Vamos lá, vamos passar. Tem certeza? Tem. Você não vai passar debaixo da escada? Seu nome? Andressa. Andressa, obrigado. Tá, Andressa. Tô, Andressa. Tô, Andressa. Tô, prazer é meu. Tô, Andressa. Ô, Demir, você sabe que dia é hoje? Sexta-feira. 13. 13. Você acredita em azar? Experdição? Não. Não? Você passa debaixo da escada? Lógico que passa. Então passa aqui, vamos passar, ó. Então tá aí, ó. Mais um que não acredita em expersão. Valeu, obrigado. De nada. Por quê? Ah, não passa. Não passa? O seu nome? Natan. Natan, você não passou debaixo da escada, por quê? Ah, não sei, é... Como é que fala? Experdição? Experdição. Tá com medo de alguma coisa? Ah, vai dar certo. Você sabe que dia é hoje? Experdição. Você acha que piorou? Piorou, hein. Então tá bom, valeu. Perdei. Agora, rapidinho. Obrigado. A senhora tá fugindo da escada, por quê? Não, por quê? Bobeira. Bobeira, você sabe que dia é hoje? Dia 13. Vamos voltar pra escada? Tá bom. A senhora fugiu a primeira vez. Não, é. O seu nome é? Pelo jeito, sabe o que eu consegui? 13, hoje não me enxame o meu filho. E a senhora sabe que você tá feira 13. A gente diz que é pior, né? Então vamos lá. Vamos passar debaixo da escada mesmo. Então vamos lá. Ela fugiu a primeira vez, hein, gente? Tá aí, passou. Valeu. Muito bem, tá? Vocês acompanharam aí. Foi engraçado alguns pontos, as pessoas com medo de passar debaixo da escada, mas deu pra ver que algumas pessoas realmente não acreditam na superstição que passaram aqui debaixo. Mas teve muita gente que correu e correu mesmo, tá? Então, vou pedir pra vocês se inscrever no canal agora, ativar o sininho, se inscrever aqui. Perfície do Instagram passando embaixo. Bom final de semana a todos. Até a próxima. Valeu. Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho